Por diante. Eu quero só afirmar, Vossa Excelência, que a gente fica imaginando como é que podia ser feito com um país que fosse realmente amigo. Se fosse um país realmente amigo, senador Tuma, e se fosse um país que tivesse uma parceria efetiva com o Brasil e que o Brasil extraísse disso aquilo que é importante para a sociedade brasileira, certamente pediria uma troca. Quando o BNDES financiou uma estrada que vem de Santa Cruz de La Sierra até Corumbá, integrando toda a rota do Pacífico ao Atlântico, quando financiou, senador Patrícia Saboia, no mínimo que podia ter colocado como uma ação proativa, seria essa, uma parceria. Nós financiamos, mas queremos também, em troca, que a Bolívia nos dê mais respaldo na fronteira para não termos aí o excesso que nós temos hoje do tráfico de droga passando pela nossa fronteira. Portanto, senador Romeu Tuma, essas questões são questões que têm que ser discutidas. Questão de fronteira, questão de repressão e depois vou falar aqui também, que eu quero falar, sobre a questão da prevenção e do tratamento, que é fundamental nesse caso. Mas passa a palavra, com prazer, a Vossa Excelência. Eu peço desculpas por ter demorado em chegar, mas estava ouvindo uma parcela, discurso de Vossa Excelência, pela Rádio Senado. É uma coisa que aflige bastante todo cidadão brasileiro. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentá-la pelo aniversário, que, infelizmente, não consegui fazê-lo anteontem, mas o desejo de felicidade, alegria, sucesso permanente e a vitória, visto que a senhora tem um coração de ouro, uma amizade carinhosa, sempre com um sorriso amigo, eu não poderia deixar de, publicamente, enaltecer a sua figura e cumprimentá-la pelo aniversário que rejuvenesce a sua figura perante os seus companheiros. A mais bonita sempre foi, mas é difícil. Mas Deus abençoe a senhora. Mas é um assunto interessante. Hoje, eu estava lendo no jornal, o Peru passou a Colômbia na produção de folhas, em 0,6 segundo o levantamento da ONU. Então, os países que estão circundando o Brasil são produtores de folhas e, provavelmente, a transformação na Colômbia tem uma influência bastante grande da passagem já da droga pronta e, depois, aqui, eles transformam em crack para baratear, para misturar e trazer, sem dúvida nenhuma, aquilo mais grave para a juventude, que, provavelmente, será a destruição física e moral da garotada que faz uso do crack. Mas, senadora, na penúltima reunião do Mercosul, que eu estive presente, foi logo após o incidente na fronteira do Brasil com o Paraguai e que mataram o segurança e que tentaram matar o senador que luta contra o tráfico de drogas naquela fronteira com o Brasil. E, anteontem, uma senadora companheira nossa lá do Mercosul me ligou desesperada. Como eu apresentei uma proposta de reunião dos quatro países, das suas representações e os setores de inteligência para trabalhar, integrar e trabalhar conjuntamente para a troca de informações, foram que, de um lado só, não dá para vencer a guerra. Ainda esta semana, a Polícia Federal apreendeu, em contêiner, duas toneladas de cocaína. E fora um carregamento enorme de armas para serem vendidas aos traficantes ou criminosos do crime organizado em qualquer estado do país. A gente fica acusando o morro, mas não, está se espalhando pelo Brasil inteiro e, V. Exª, traz um assunto importantíssimo. Eu estou esperando ela me ligar para marcar essa reunião. Vou conversar com V. Exª e acho que a gente tem que colaborar para fazer uma frente, uma unidade de trabalho para coibir o tráfico de drogas. Nós sabemos as fontes. Agora, a transferência, como ela é feita, e os receptadores para trazerem para o consumo, é que a gente tem que agir com rapidez e boicotar que eles possam continuar nesse comércio sujo que tanta tristeza traz. Nós não podemos esquecer da recuperação e da conscientização das crianças não serem envolvidas pelos traficantes. Muitos atletas hoje têm promovido alguns eventos importantíssimos, lideranças de luta ou de basquete, esporte, que as crianças esquecem qualquer possibilidade de ser cooptadas pelo tráfico de drogas. E a lei de drogas fala claramente na recuperação. Eu pergunto à senhora, o governo está oferecendo meios para que os hospitais, os centros de atendimento deem conta dos usuários que as mães sofridas levam para tentar encontrar uma vaga? Não estão. Então, estou com V. Exª e acho que é importantíssimo o que a senhora traz a esta tribuna.